Testemunho, a missionária Maria Lorena, mais conhecida como Irma Lorena, deu uma entrevista, o Cortes Podquesta ligada à grave igreja petencostal Deus é amor, para falar de sua caminhada com Deus e suas inúmeras missões em todo o mundo. Ela foi diagnosticada com malária em uma de suas viagens missionárias e precisou ser internada com muita febre. Ela então entrou em coma, onde afirmou que esteve no vale da sombra da morte. Maria Lorena contou que, quando estava em coma, viu seu espírito sair do corpo e foi puxada para o céu. Lá viu tudo em forma de cristal. Além disso, viu as ruas de ouro descritas na Bíblia. É lindo quando você deposita confiança inteiramente no Senhor, disse ela.